Olá, eu vou falar um pouquinho agora sobre a Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea houve vários acontecimentos. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Nacionalismo, os movimentos sociais, mas eu vou abordar mais a Revolução Francesa, pois ela marcou a ascensão de novas formas de organização política, social e econômica, sendo, assim, muito evidente uma divisão no mundo antes e depois da Revolução Industrial. Não que ela mudou tudo, ao contrário, podemos encontrar essas práticas sociais na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, por volta do ano de 1780, onde o Estado monárquico tentava taxar a população, inclusive a nobreza. Mas o que foi mais marcante na Revolução Francesa foi a possibilidade dessas práticas se tornarem comuns a toda a população em vários países. A historiografia tem tratado a Revolução Francesa como um acontecimento natural, como uma evolução da humanidade. Ela tem sofrido uma forte influência teológica, que tem a concepção que a Revolução Francesa cumpriria um papel específico de dar continuidade ao cumprimento do tempo. Esse foi o caso da historiografia marxista, que desde o final do século XX entende esse evento como uma etapa fundamental para a história humana, o preâmbulo da Revolução Russa do ano de 1917, que, por sua vez, seria o início e o fim da história, pois após a ditadura do proletariado, o Estado deixaria de existir, pois a sociedade comunista o aboliria e não haveria mais luta de classe, levando ao fim daquilo que movia a luta de classe. Essa postura da historiografia marxista é amplamente conhecida, estando presente nos livros didáticos e sendo essa visão dominante no aprendizado do histórico. Mas ainda há tempo de desconstruir essa ideia, de desvestir a Revolução Francesa de toda essa interpretação e desvendar a maneira em que ela se tornou possível. A interpretação que marcou bastante essa época e os autores que dela participaram, sendo esse um fato inédito e histórico, indo além da interpretação de ser natural, de ser uma evolução do ser humano. A Revolução Francesa precisa ser compreendida como um evento realizado por pessoas contra a tirania de um governo mau, um evento inédito que marcou uma época. O fim do Antigo Regime. Tradicionalmente, a historiografia coloca sobre a responsabilidade da grave crise do Estado monarco. A Revolução Francesa A Revolução levou ao fim do Antigo Regime, se deduzindo por alguns motivos, econômico, social e político. E devido à descrença social do Antigo Regime na capacidade do rei governar a sociedade. Durante o século XVIII, a sociedade francesa se modificou. A figura do monarca no comando do país já não trazia mais credibilidade, gestando uma ideia de uma sociedade diferente, daquela estabelecida no Renascimento. Com o surgimento dos Estados monárquicos, que teriam poder real, que teriam o rei assim como soberano, como real, como uma imagem de sacralidade, ela foi se desconstruindo. E por isso que se a gente olhar a Revolução Francesa, a gente percebe seu perfil inédito. Pois antes do seu acontecimento, nada havia sido escrito, promulgado e nenhuma ideia sugeria que o povo buscasse revolução. No entanto, a historiografia trata a Revolução Francesa como natural. Num cenário onde a figura do monarca perdia cada vez mais o valor, levando a uma decadência da aristocracia. A figura do rei não estava vista mais como sacralidade, produzindo assim questionamentos, fazendo com que o monarca e a aristocracia perdessem o valor social em que era percebido, deixando claro o enorme peso dos impostos para o financiamento da vida daquela elite. Alimentando na população o sentimento de ódio, de revolta, que eles atraíram pelos escritores como Voltari, Rousseff e Diderot, muitos jovens migravam do campo para Paris na esperança de se tornarem escritores e se tornarem indivíduos participantes da República das Letras. Mas só que essa esperança era perdida, porque quando eles vinham para a cidade, eles não conseguiam entrar nesse meio desses escritores, porque teria que ter um padrinho, teria que ter boa aparência. E isso acabava causando muita revolta. E como eram muito jovens, eles acabavam ficando vagando pela cidade e começavam a produzir escritos de famatórios contra o rei. E o rei que já estava enfraquecido, ele perdia mais autoridade a partir desses panfletos que derrubavam a sua sacralidade e fabricavam uma imagem de inutilidade da monarquia, transformando, mas daí a pergunta, como que essa atitude desses escritores, eles e mais da população revoltada, levavam à revolução? Os acontecimentos, eles se precipitaram. A partir do ano de 1782, devido à crise, o rei convoca a Assembleia dos Notários. Quem tinha em sua composição membros do clero e da nobreza. Com a intenção do rei, a intenção do rei era o apoio da nobreza para diminuir um pouco os seus privilégios, para aumentar os impostos, para taxar menos a população. Só que com isso, o rei não conseguiu nada, porque eles não aceitaram, eles não aceitaram perder aquele estilo de vida. Então, o rei Luís XVI fica muito mal em frente ao povo, porque o povo acompanha essa situação e percebe que o rei não manda, que o rei é só uma figura representativa e quem manda mesmo é a nobreza e o clero. Então, no ano de 1789, o rei convoca os Estados-Gerais. Diversos historiadores dão importância ao fato que esses Estados-Gerais não eram convocados desde o ano de 1614. Porém, esse fato deve ser minimizado, visto que os representantes não foram escolhidos pelas comunidades, mas sim pelos votos com maioria de participação no terceiro Estado. Essa foi a diferença principal no acontecimento. Uma disputa entre os candidatos para ter preferência das comunidades e, na segunda época, os membros da burguesia e do povo disputavam os votos. Ser eleito seria o representante da vontade popular, se diferenciando dessa forma do primeiro e do segundo Estado. Os Estados-Gerais eram compostos tradicionalmente por três ordens, que tiveram sua origem lá na Idade Média. A teoria das três ordens foi formulada no século XI. Segundo essa teoria, a sociedade era dividida em três ordens, clero, nobreza e trabalhadores. Cada uma tinha sua função. O clero orava a salvação da cristianidade, a nobreza defendia essa mesma cristandade e os trabalhadores sustentavam as duas anteriores. Com o passar do tempo, a burguesia passou a fazer parte do terceiro ordem. Esse conselho remonta à constituição dos reinos bárbaros anteriores. A queda do Império Romano, às quais os reis, na realidade, chefes guerreiros se reportavam, às quais retiravam sua autoridade. Porém, os Estados-Gerais, desde a Baixa Idade Média, tornaram-se uma espécie de conselho geral do monarca, passando a ser uma figura... Onde o monarca passa a ser uma figura secundária com a monarquia absoluta. Tanto que deixaram de ser convocados a partir de 1614. A sua nova convocação, em 1789, reacendeu antigas ideias a respeito da soberania pertencer ao povo e não ao monarca. Então, a partir desses Estados-Gerais, desse terceiro Estado composto pela burguesia, que dava a ideia ao povo assim, não, nós temos que dominar, o rei tem que governar para o povo, porque o povo não aguenta mais a burguesia. Esse terceiro Estado ganha muita força e daí fica conhecida como... Então, a primavera do ano de 1789 se mostra muito tempestuosa. Com o surgimento de novas forças sociais e aquele ódio pela aristocracia aumenta. Era visível na população. E daí, como o voto era por cabeça, cada representante, cada representante haveria uma grande... Por cabeça, por representante, aconteceu uma grande mudança na forma de votação. Visto que o terceiro Estado era a maioria e a negativa dos outros dois Estados, na tentativa do rei chamar a velha ordem dos Estados-Gerais, não dava certo. O terceiro Estado se revela. Em 20 de junho deste ano, os deputados se reúnem e prestam o juramento de não se separarem, enquanto o rei não tivesse uma constituição a qual o rei devesse prestar obediência. E proclama-se assim a Assembleia Constituinte. A notícia correu, Paris, onde o povo temia que as tropas reais atacassem a cidade. A figura do monarca já não tinha credibilidade. E ele fica muito abalado e foge. Foge dali e é capturado mais tarde. Mas daí, com isso, o povo invade a Bastilha atrás de armas e pólvora para se defender. E esse momento ficou reconhecido simbolicamente como o início da Revolução. Início da Revolução e o fim da monarquia. E vimos que a obra de sacralidade do rei tinha acabado já. A direção política, a constituição era pela população. Pôs-se a marcha em uma democracia radical, que surgia e apregava ódio aos endinheirados. Dessa forma, a ideia sobre o indivíduo, sobre a minha e a nação, sim, elas se encontravam, se encaixavam com o sentimento de ódio e raiva. E esse daí foi o fermento da gênese da democracia moderna. E com a inclusão da Revolução, as forças reais recuam e o rei fica na defensiva. O povo se organiza em partidos e a Assembleia logo divide em facções. Os partidos mais famosos são os jacobinos e os gerundinos. Esses dois partidos centralizam a cena política na França. E muitos jacobinos incitam o povo a rebeliões para pressionar os adversários que com medo de perder o poder após a promulgação da Constituição do ano de 1791, o rei fugiu, né? Mas depois ele é capturado em Varenes. Em junho de 1793, uma revolta radical deu condições aos jacobinos de tomarem o poder, iniciando um período de terror, milhares de prisioneiros e mortos. assim, os prisioneiros eram cotidiano, eles iam para a guilhotina, eram filas, eram os rebeldes, iam lá, cortavam o pescoço, que hoje é conhecida a Praça da Concórdia. Os tribunais revolucionários trabalhavam sem parar, mas só que o terror era incontrolável e a população, no ano de 1794, os girondinos, através de um golpe, derrubam o poder do jacobino e o Rospier, que era o líder dos jacobinos, também é guilhotinado, pé da cabeça. A revolução, assim, encontra-se numa fase tumultuada. A burguesia tentava controlar essa situação, a França internamente estava estável, a inflação era terrível, as revoltas, as crises econômicas, a violência era muito grande, parecendo, assim, o que se percebia que a revolução, ela só tinha trazido pobreza e miséria e violência para a população. A França sofre externamente, pois o país era atacado pelas maraquias europeias, o exército francês acuado, porém, nesse cenário, surge um jovem general, que consegue várias, diversas vitórias, salvando, assim, o regime. Isso se torna uma lenda, que é Napoleão Bonaparte. No final do século, o governo chamado diretório era instável. A burguesia apoia um golpe de Estado no ano de 1799, o consulado formado por três dirigentes assume temporariamente o poder, entre eles estava Napoleão Bonaparte, que assume de pouco a pouco o poder até se coroar imperador no ano de 1804. Muitos historiadores marcam a queda de Rospier como o fim da Revolução. Para outros, eles afirmam que ela acaba a partir do golpe vormário. No entanto, outros estabelecem a queda de Napoleão no ano de 1815, mas independente da data, o que se deve perceber é que as mudanças trazidas pela Revolução foram marcantes, que a democracia moderna nasceu dela e devemos imputar a esses acontecimentos revolucionários no lugar do vocabulário político moderno, partidos, representações, democracia, que são utilizados até a atualidade. Portanto, a Revolução não foi um evento comum, pelo contrário, ela foi muito marcante para toda a humanidade, a Revolução Francesa. Então, nessa aula, você percebeu que a Revolução Francesa marcou o aparecimento da sociedade moderna política, entretanto, nem sempre devemos ter em mente que não é nela que nasce a sociedade, que já, essa semente já vinha sido germinada já há tempos atrás, que a Revolução somente permitiu que ela fosse possível. Porém, diferente do que pensam muitos historiadores, não foi um fruto natural, do descontentamento humano. A Revolução foi um evento inédito, na completa secção da palavra, ela não estava minimamente prevista, ou nada a respeito de revoluções e tomadas de poder por parte do povo. tinha sido escrito antes, portanto, ela carrega um caráter de uma ação humana completamente nova. Mas, como ela foi possível? Em primeiro lugar, o ódio cultivado pela população contra os privilégios de peso do Estado, o ódio nascido no submundo de Paris, o ódio daqueles que pretendiam ressentimento dos excluídos do mundo, das letras que transmitem sua raiva para a população através de escritos, panfletos, incentivando que este ódio cresça. Este ódio encontrou uma ocasião de se expressar com a convocação dos Estados Gerais. os deputados do terceiro Estado se rebelam contra o primeiro e o segundo, a rebelião dos deputados do terceiro Estado que consideravam legítimos representantes do povo, o ódio e o temor da população fornecem o combustível suficiente para a máquina revolucionária. Entretanto, em funcionamento ela não parou até o final do século XVIII, assim conhecidas várias fases de exacerbação e retração até o momento que Napoleão Bonaparte através do golpe do Estado toma o poder encerrando praticamente o período revolucionário. Então, terminamos aqui a aula sobre a Revolução Francesa. Até mais!